Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso do futuro simples. Let's get started! A forma do futuro simples na afirmativa é will e verbo no infinitivo sem o to. Na negativa, colocamos o not depois do will. Will, not, mais o verbo. Na pergunta, começamos com will, em seguida o sujeito, em seguida o verbo. Repita as frases em inglês. Ela chegará na segunda-feira. She will arrive on Monday. Te ajudarei a encontrar um emprego. I will help you find a job. Ele chamará a polícia. He will call the police. Eles não permitirão isto. They will not allow this. Não choverá amanhã. It will not rain tomorrow. Ele não pagará pelos ingressos. He will not pay for the tickets. Quem cuidará do seu filho? Who will look after your child? Ele carregará a sua bolsa para você? Will he carry your bag for you? Eles sairão mais tarde? Will they leave later? Hooray for you! Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixem-se por assistir! Praxis todos os dias e vejo vocês na próxima vez! Um abraço! Tchau! Tchau!